E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o pessoal Fábio Las Boas e no vídeo de hoje eu vou dar um treino de pernas com 5 exercícios para deixar as suas pernas iguais a de um monstro anabolizado. Beleza pessoal? Então, se você quer uma dica de um treino eficiente de pernas, segue esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, beleza? Mas antes, já deixa o seu like, verifique suas inscrições, clique no sininho para ativar as notificações. Roda a vinheta! O primeiro exercício aqui pessoal, claro, não pode faltar com ele. Agachamento livre. Eu gosto de começar com o agachamento livre porque é a hora que eu boto mais carga. Eu gosto de fazer o agachamento pesado, por isso que se eu deixar o agachamento pra depois, eu não faço com a intensidade desejada. Então, se você é um cara que gosta de botar peso no agachamento, começa com ele. Vamos lá? E aí Beleza, 60 quilos, 15 repetições pra começar. Eu acho que eu vou fazer mais 4 séries disso. Eu vou fazer um momento de caramba pirâmide. Mas eu vou somente mostrar uma série que o vídeo não ficar tão longo assim, beleza? Vamos pro próximo. Beleza, 60 quilos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Próximo exercício pessoal é o agachamento ráqueo. Eu já fiz um vídeo anteriormente falando sobre as diferenças de fazer agachamento ráqueo. E o ráqueo é interessante porque você aumenta a percepção das suas coxas, no seu quadríceps, porque você está com o tronco totalmente inorganizado. Então, é interessante também para você que tem algum desconforto na sua lombar, para alguma dor, até mesmo para uma indiana, o ráqueo tem uma opção interessante para você. Vamos lá? Música Vou até sentar de um tempo para apertar minhas pernas. Legal pessoal, então eu gosto de encaixar essas duas areções de agachamento no meu treino, porque eu gosto de começar com uma intensidade alta, legal? Aí depois dos exercícios seguintes eu vou diminuindo a carreira, mas aumentando o volume de repetições. Mas só uma particularidade, só uma ideia para você terminar seu treino de pernas, legal? E mais uma vez lembrando, o ráqueo é uma opção interessante para você, que quer melhorar a sua percepção de esforço no quadríceps, e que você trabalha com o tronco inorganizado. Legal? Vamos para o próximo. Terceiro exercício dessa lista, pessoal, não pode faltar o leg press, legal pessoal? Esse exercício você tem todo o seu tronco inorganizado e concentra totalmente a ação nas pernas. Beleza? Mas eu até diminuo toda a carga. Estou fazendo com menos carga, eu estou habitual de fazer para fazer o exercício com a melhor qualidade possível, para mostrar às pessoas que não é só de carga alta que se extrai resultado dos músculos. Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL 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 Já que esse exercício O senhor é um ótimo finalizador do treino de quadríceps Ele não tem um grande benefício no volume Mas ele é ótimo para você que deseja melhorar a definição Melhorar os cortes do seu quadríceps Tem o seis que você deseja Finaliza o seu treino com a cadeira extensora Que você vai ter ótimos resultados de definição no seu treino de coxas Beleza? Pessoal, vamos lá? Mechivas kommen Mechivas Au Paul Au Feito aqui uma série na cadeira extensora, comecei com uma carreira mais reduzida para controlar mais o movimento, a fim de aumentar o ponto sob alta tensão na musculatura, mas na medida que eu fui sentindo a musculatura fabidona, eu não parei por aí. Eu intensifiquei o treino, acelerei para poder extrair um pouco mais de movimento no treino e assim consegui, ativamente, um pouco mais de resultado. Beleza? Recapitulando, se você deseja melhorar os cortes do seu quadríceps, melhorar a definição desse exercício, a cadeira extensora não pode ficar de fora. Beleza? Pessoal, gostaram do vídeo? Deixe seu like, clique em suas inscrições, clique no sininho para ativar as notificações e siga nas demandas em redes sociais. Se você está no YouTube, fica muito a gente para seguir no Facebook também, personalfábulasbeis. Se você está no Facebook, vai para o YouTube, vou estar por lá também, personalfábulasbeis. Se você curte vídeos curtos, verifique os shorts também, que eu faço versões para os shorts e também me segue no Instagram e no TikTok, pois eu curte vídeos curtos. Então, tem outro recado para vocês, que se vocês estão interessados em um programa de assessoria que leva em consideração aos seus objetivos, hipertrofia, emagrecimento, melhoria da saúde. Hoje, eu estou disponível oferecendo o meu trabalho de assessoria esportiva online, só contar a sua comunidade, porque é recorde cuidado, ou mandar no Instagram, que está aqui embaixo na tela, para a gente iniciar uma conversa, faça uma anamnese, veja quais são os seus objetivos, quantas vezes por semana você pode treinar, quanto tempo por dia você pode treinar, tudo no seu celular em consideração, beleza? Eu estou disponível para te ajudar com os meus pensamentos, para que você esteja uma pessoa mais shapeada, mais saudável.